Oi pessoal, bem-vindos! Hoje vou mostrar para vocês um jeitinho diferente de preparar o quiabo, que é o quiabo à milanesa. Eu fiz e adorei, espero que vocês gostem. Vamos aos ingredientes! Aqui temos meio quilo de quiabos já lavados e cortados. Os pequenos eu deixei inteiros e os grandes, que são mais grossinhos, eu cortei ao meio para facilitar a fritura. Para essa receita eu vou utilizar um ovo, temperos a gosto, aqui eu coloquei tempero baiano, temperinho de feira, que é uma misturinha de tempero, sal a gosto, aqui eu tenho uma xícara e meia mais ou menos de farinha de trigo e e uma xícara e meia de farinha de rosca. O óleo para a fritura. Vamos ao preparo! Vou colocar o ovo, dá uma mexidinha, os temperos. Misturei bem os temperos com o ovo, agora vou colocar os quiabos. Misturei bem para pegar o tempero dos quiabos. bem misturadinho, agora vamos empanar. Vou misturar a farinha de rosca com a farinha de trigo. eu costumo misturar aos pouquinhos assim, porque de repente eu não uso toda a farinha, aí eu deixo reservado aqui, caso necessário eu vou colocando mais. Misturei a farinha, agora vamos empanar os quiabos. depois, eu vou colocar um pouquinho aí. E aí eu vou colocar a farinha de rússia. e eu vou colocar um chão. Por favor, não sei se você não se vê, então eu vou colocar o chão. E aí depois eu vou colocar o chão. E aí Olha, ó. Óleo no fogo, para eu saber se o óleo já está no ponto de fritura, eu coloco o palito. Vocês estão vendo a espuminha em volta do palito? Significa que o óleo já está no ponto da fritura. O óleo já está no ponto de 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 fritura. Pessoal, vocês viram? Deu tudo certo com os nossos quiabos. Já estão fritinhos. E agora vamos provar. Eu preparei esse patê de alho que futuramente eu faço a receitinha para vocês. que fica muito gostoso para comer com esse quiabo. E olha, ficou crocante, ele não ficou murcho. E é um ótimo aperitivo. Bom pessoal, então é isso. Se vocês gostaram, dá uma passadinha no meu canal, se inscreva lá e dá o joinha. Sininho ativado. Obrigada e até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.